O que é fazer 103 anos? O que é que de melhor tem esta cidade? Tem tudo, filhinha. Por exemplo, tem jardins muito bonitos, tem uns parques muito bonitos, tem tudo bonito. O que é que veio para cá? O que é que veio cá fazer? Como é que a trouxeram cá? Vi numa caminhonete. Mas o que é que atrás cá? Esta cerimónia? O que é que lhe disseram desta festa? Esta cerimónia é que aprecio muito isto. A senhora costuma vir muitas vezes, todos os anos, esta festa? Diga. Se costuma vir todos os anos a esta festa? Não, foi a primeira vez. E a senhora veio de onde? Pertence à Oliveira das Emés. Veio de Oliveira das Emés para cá. O que é que atrás cá? Uma caminhonete. O que é que está ainda por fazer em Vila do Conde? Não sei. Passa lá. Ela só o fez assim. Botou-me um bocadinho de espuma e eu disse. Prontos, ela morreu. A Vila do Conde tem a sua natureza natural. E no Magalhães Lemos nunca lhe propuseram ficar lá durante uns tempos. Ah, lhe ficava, fugia. Ah, fugia. Isso, é que é pior. Olha, são umas tanquinhas... Está bem, não é? Pronto, agora vocês cortam e... Ah, pois vai ter que ser. Olha, quando é que vai provar isto? Logo. Sabe que eu nunca me beijo na televisão? Ó, bicho. O que você está aí, bicho? O que você está aí? O que você está aí? O que você está aí? Agora, sinta aqui. Primeiro diga-me o seu nome. Primeiro e último. Sou Ivone. Ivone Costa. Ivone Costa. Se o patrão me estiver ao ver, que diga que está aqui um bingo lá, daqui em frente ao portão, à espera por ele. Entretanto, os danos que há nas casas, de alguma maneira, põem as casas em risco ou nem por isso? Os danos que tem neste momento? Os donos foram chamados à Câmara, todos eles. Então, se eu perguntar, os estragos que as casas têm, se de alguma maneira põem as casas em risco? É possível que alguma casa venha a sofrer. Foi a organização que pediu este tipo de segurança? Foi, foi, foi... Se foi, foi, foi fora de cá, de que nós não temos conhecimento, de facto, nenhum anómalo. Temos que ter estas medidas de segurança para que não se passem problemas anómanos. Que é para não acontecerem coisas anómanos. Talvez por virem de um país que são muçulmanos e tal, é mais só por causa disso, não é nada especial. Eu acho que foi uma filha da potência prender o doutor Pimenta Machado num domingo e só o pós se encalhar. E foi só o pós se encalhar, hein? De momento, só me disseram ontem à noite, no fim do jogo de suporte, que disseram, opa, olha, que fulano está morto. Assim, não, está, e eu, assim, não, não pode ser, ele está morto. Eu até mirou que vinha embora doente, mas vinha mais doente do que ele, às todas, não é claro que ele estava morto. Só o ganhar, ver se metia com ele, ou o corajor, dizia-lhe um palavrão, era mal do quadro, não é? Por causa de o pessoal, começava, ele até era bem do quadro, o que é, se lhe dissesse uma coisa qualquer, ele respondia a essa pessoa, ai, de foder, boa, ai, de foder, e pronto. E era isso que eu tenho a dizer. Saem de lá todas esgaziadas e uma pessoa não pode dormir. Eu vou falar com algumas das pessoas que aqui estão e perguntar-lhe se já alguma vez tinha visto uma coisa assim. Ainda não, tinha visto através da rádio. Ah, sim? A visão já tinha visto o ano passado. Ah, sim? Hahahaha. Música 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 Ui, custa-me muito aturar este barulho Porque eu já sofro da cabeça Há quase de nascença Está fechado? Não há dificuldade de ver Não, não, não Trutas é com os pescadores Isto é com o André, não é comigo Fui reformada por a cabeça E tenho muitos problemas Eu andava a trabalhar, mas quando saí a casa de manhã Assustei muito, vim dezevereiros para cima Já debaixo do lume, que não podia andar com fume Com fume, uma fumaça era enorme Uma casa de uma neta minha Esteve em perigos de vida Isto é um pé de demónio Talvez sejam os balões São os balões Porque eu estava em Gondomar Um de centenas e centenas de balões Saírem para o ar Não saí, nada-me de baixo com baio Eu nasci aqui Eu nasci aqui Eu nasci aqui Eu nasci aqui Gostavas de andar? Ai... São trabalhadores que entraram para cá Fizeram-lhes um contrato de provimento Lá que nos chama essa coisa E agora estão no risco de ir embora Estavam com muito sangue Tinham sido agredidos, com certeza Ou feridos Não se sabia se tinham sido com uma faca Se tinham caído Se tinham... Isso não sei Como é que foi o tipo de agredimento Mas... Agrediram-me de todas as maneiras efetivas Punta-pé Taco Bás de futebol Lá o que é Agrediram-me até ao quase me matar Mas só que depois Veio a ambulância Levou-me para o hospital E aí já não me recorda de nada Mas pelo que me contaram no outro dia Acho que ia atravessar o carro À frente da ambulância Ainda agrediram um bombeiro Muitas vezes o incêndio começa a continuar a lavrar Nos interstícios das paredes e dos pavimentos Insectes de origem animal e vegetal Que são completamente inocuos ao homem E aos outros insetos que existam Aqui no... Que existam Talvez uns 15 carros Que já teriam caído lá abaixo Além de outros mais que batem no raider Muito do tempo Muitas das vezes não há raider Estes raiders que acabaram Por ser colocados Agora há muito pouco tempo Foi depois já de alguns acidentes contínuos Claro Nada me diz que daqui a pouco Não estão de novo os raiders caídos Olha minha senhora Espera lá A senhora não viu o jogo da seleção? Não Não viu o jogo da seleção? Estás a gravar? Olha que bate Não viu o jogo da seleção? Já sei E o que é que lhe pareceu? Pareceu nada Não viu o jogo da seleção E não sabe o que é que lhe parece? Olha o senhor O senhor viu o jogo da seleção? O jogo foi muito mal Desculpe Não quero Ontem e ontem Ontem e ontem fiz dois No coletórios Vai ficar aqui até que horas? Até de manhã E vai conseguir aguentar até de manhã A tirar as pétalas às flores? Não As pétalas estão a acabar Pior agora é fazer o tapete na rua Mas para além de estarem aqui a tirar as pétalas Também vão lá para fora ajudar a fazer? Para que é que a gente tira as pétalas? Gosto de praticarem as coisas E gosto deste convívio E peço que sempre Tenham sempre Apoiados deste convívio Ela está a ficar mais ajelada do que o Rojo A ficar mesmo ajelada Ao ir de cá para o Rojo está a ficar já ajelada A minha neta amanhã não vem na escola Quinta-feira não vem na escola E sexta não vem na escola E acabou Pronto, acabou a conversa E se todos os pais fizerem assim Eles iam dizer que vai estar na escola Antes de acabar a conversa Digamos-se ao seu primeiro e último nome Eu Glória Bás Glória dos Reis Bás É o meu nome Eu dou a cara Eles dormem lá dentro Eles infelizmente cagam tudo As serigas Não sei se vocês foram lá dentro Isto é um caos Isto é uma vergonha para Portugal Que se diz o país democrático E afinal a democracia não é nenhuma Isto aqui está ao abandono E ninguém está na posição para isto Digamos o seu primeiro e último nome Diga, diga O seu primeiro e último nome O meu nome? Sim Senhor Fernando Gomes Somos necessários para o bom funcionamento Da instituição Sem nós que este hospital não trabalha Hoje em dia o que aparece no Brasil Ela chama a polícia para ajudar Ou para prejudicar as pessoas Está a ver? Quer dizer, a pessoa hoje em dia Não pode nem chamar a polícia Que se você já chama Ela já vem a te foder Queria complicar a sua vida É isso mesmo Eu não tenho vergonha de falar Falo Eu chamo o Zenando A gente vai tentar danificar o nosso clube Que é o que a gente vai lá tentar fazer O Alverca nós pensamos que somos 11 contra 11 Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Fazer o melhor Se possível ganhar o jogo Se possível ganhar o jogo Se possível ganhar o jogo Se devem subir os valores Se devem não devem subir os valores É para depois não andarmos a despenalizar Aos 5 minutos Aos 10 minutos A um dia A um 3 e a 4 minutos Mas também é um facto Que é aí que nós não devemos fazer Também a atitude da Enfim da De avestruz Meter a cabeça debaixo de água Vamos por as coisas Ou de areia Desculpem Vamos e ainda não há avestruzes aquáticas Mas de qualquer maneira Mas também aproveito a oportunidade Para agradecer já Desde todos aqueles Que participaram Diretamente ou indiretamente No nascimento dos meus filhos Nós vamos lá tentar danificar A camisola Vamos tentar jogar Jogo por jogo Claro Sabendo que A priori A nossa divisão derivada A deles É muito alta A nossa divisão derivada A deles É muito alta Se fosse demitido Uma recandida Recandida A ditaria Foi isto que eu disse Não foi? Aqueles estão na primeira liga Nós estamos no distrital Mas vamos tentar danificar O clube em si E a terra Mas vamos tentar danificar O clube em si E a terra Vamos lá Se possível Para ganhar Mas vamos ver Tudo é possível Somos 11 contra 11 Homens contra homens Todos somos Seros humanos Não é? Todos somos Seros humanos Vamos tentar Danificar a camisola São Pedro da Corte Vai provar outras sopas? Bom bem Mas é um bocadinho A barriga começa a encher Já não vai Nada que tem aqui Muita sopa Que é uma delícia Obrigado Os trabalhos Como disse há pouco Vão recomeçar Às 3 da tarde Na tentativa De fazer emergir Essas 400 toneladas De destroços Do tabuleiro Da ponte E então tentar perceber Se há ou não Corpos E acabar de vez Com todo este Todo este cenário De suspense E todo este cenário De dor Que Carregam Estas famílias Depois do acidente De 4 de março Desta tragédia Da ponte O apoio da família É um bocadinho importante Além de tudo A minha família Não me segue muito No futebol Porque a minha mãe Não consegue Ver o futebol Nós iremos Fazer o possível Para danificar O nosso clube Vamos Para ganhar O alverca Eles que se cuidem Mesmo Falando a sério Eles que se cuidem Porque a gente Embora seja Distrital Mas não somos pecos Embora seja Distrital Mas não somos pecos Embora seja Distrital Mas não somos pecos Sim Penso que Não se deve Medir os clubes Aos palmos Sim Penso que Não se deve Medir os clubes Aos palmos Como se diz Nem os homens Porque mesmo Da distrital A gente vê Noutros campeonatos Que há equipas Da primeira liga A ser eliminado Por equipas amadoras Portanto Sim Sim Mesmo o Barcelona Que é um clube Que a nível do alverca Tem milhões Milhões acima do alverca O Barcelona Que é um clube Que a nível do alverca Tem milhões Milhões acima do alverca O alverca é um clube Um clube da primeira liga Mas que não pode Se desmazelar Perante nós Que não pode Se desmazelar Perante nós Não fomos Não conseguimos Ser tão fortes Porque não conseguimos Controlar a posse do jogo Não conseguimos Controlar a posse do jogo E... Agora peraí um bocadinho Sim Está bem Agora peraí Esperaí um bocadinho Estou com o Esperaí Falas com os cavalos Claro E eles respondem-te Sim O que é que dizem? Dizem-te Andem cá Terra Mimojas Depois Deve de sair de casa Claro E agora está a viver aonde? Agora estou na casa Dos meus pais E depois vai Vai Desculpe lá Está? Está Vai viver para os pré-fabricados agora? Se calhar E agrada-lhe a ideia? Tem de ser Tem de agradar Muito obrigada Não te rias Mas nos pré-fabricados Mas nos pré-fabricados Não tem condições Tem pouco Mas tendes a remediar Ok Nos pré-fabricados Tem condições Desde a derrocada Até agora Já recebeu apoio De alguém? Sim Claro Quantas vezes Eu vi os lobos Olha Quantas vezes Eu vi os lobos Às vezes Três, duas vezes Quantas vezes Eu vi os lobos Mas não tinha medo Faz aqui Tup 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 Laurentino Barbosa Ah Não 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 tem E Comunidade Do Estado Do Afeganistão Em que Todo Do 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 Para Para Que Coisas É Um Bocado Isso Até já Até logo Um abraço a ti Da Obrigado Amigo Obrigado 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 É só trabalhar, trabalhar, dá-me uma caixinha à hora, dá-me mais uma, dá-me mais duas e chega ao fim, sai o trabalho e o dinheiro está no caralho, não é? A Câmara não informa nada, não diz nada. Chega-se à Câmara, a Câmara toda, de cálculo para cálculo, não se serve nada. Pergunta-se a ABC, os fiscais da Câmara não aparecem aqui, a fazer aqui hoje. Depois o prédio já vai e a fazer aqui hoje. Estamos aqui à espera de quê? Um prédio deste que o senhor vê, que estão aqui a fazer. Não há saneamento nenhum por aqui abaixo. Esta procuraria, por onde vai? A procuraria das retretes, todas aqui no Rio. É um futuro que não pode lá passar. E tudo come, tudo come, tudo passa. Isto quem é? Isto é, aqui é do lado do Marinho, mas cada qual tem coisa a ser. Mas vieram aqui para o Marinho, que é o Marinho de Liberdade, esta procuraria. Isto é dia e noite. É dia e noite. Isto é dia e noite. É, 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 sabe qual é roubado? É a mesma coisa. Ponto, a salão é para isso. Depois é para aquilo. Concreto, quem? Nem a Câmara informa. Porque, é claro, os dos senhores são os mesmos. Os dos senhores são os mesmos. Como é que vai ser? Assim, foi vendido. 3, 4, e é. Bota para cima, porque é tudo roubado. E aguenta-te, aguenta-te, aguenta-te. Nem Câmara, nem Junta, nem... Sim, sim. Dos Ferreiras S.A. Sinto-o a ter conhecimento, porque passou por lá uma reportagem da TVI e as pessoas continuam a trabalhar. É preciso para a audiência ou para a audiência, exatamente. E diga ao senhor que o embargo é para parar e a audiência vai seguir em frente. Ok? O senhor nasceu aqui, é um cabrão? Sou sim. Estou orgulho em ser um cabrão? Sim, sou de nascença. E os outros que vieram para cá e não querem ser cabrões, roua, peguem na casa, às costas e que levem. Há cabrões por fora, mas cá não há. Como é que a senhora costuma dizer quando, às vezes, se metem... Se eu digo assim, olha, que no Rio Cabrão não é o nome do Rio. Cabrões já há muitos, mas já fora. Nós cá não temos. Freguesia pequena, mas não há mesmo. Não há cabrões cá. Acho que está mal e o todo o pessoal, a maioria do pessoal está contra a mudança de nome. O senhor tem orgulho em ser cabrão? Eu tenho. Já nasci? Eu nasci aqui! Eu nasci aqui! E sabem todos que sou filho de mais do outro? Eu sou filho de Mário Soares. E agora, o Mário Soares, eu venho aqui para resolver a minha situação ou tenho que me lavar para eu estar com ele? Pois é. Ele foi Presidente da República e ele vem para resolver as minhas situações. E eu venho aqui. Eu tenho mais possibilidades que eu ando todo tramado das panas por causa da intoxicação de um tipo. Mas é que estão mesmo, com o abandonamento de tiro a colher-me as panas. Eu mal posso andar, só preciso de alguém que conduza um carro. Eu não gosto, não gosto, não esteja a afetar as pernas, tem a impressão que isto está a afetar as pernas, eu tenho meio que sento as pernas. Eu tenho o meu manito neste lugar. O senhor também não é contra a autoestrada? Não sou contra nada. Para o mercado, para ir, se quiser até ir a um café. Aqui a população, a maioria, não tem transporte. Pois não, eu só tenho estes que gostava, mais novos, é que está a guiar e as velhas já não sabem. Mas não voltou a repetir. Não, não, não fui outra vez, porque eu ou vou por aqui, avançar aquele auto ou vou por aqui para a estrada, toda a borta, lá cima. É muito longe. E vou lhe dizer uma coisa, menina, posso falar, não posso? É que ainda ontem, a senhora ministra foi para a televisão falar, que se eu pudesse, se eu tivesse acesso a ela, eu apertava-lhe o pescoço, que para ela ser uma aldravona. Porque tanto eu que estava aqui na minha casa, como o meu marido, como o pai da minha menina, o meu filho, toda a gente dizia, eles todos diziam, era botar a mão ao pescoço àquela mulher, que ela nem é senhora, nem cara tem para ser senhora, e é uma aldrabona, é uma mentirosa, é uma aldrabona. O marido vai ser complicado, o marido vai ser complicado, vai ser complicado, eu também precisava de falar com ele. Depois de pesquisas, várias pesquisas efetuadas por nós. Depois de pesquisas, várias pesquisas efetuadas por nós. Andarem a ir à casa de banho de balde, hoje pelo menos deram-se ao trabalho de vir desentapuir os canos. A suposta origem deste atentado é o hotel, no entanto... Não há certezas. Exatamente, não existem certezas, no entanto, o Partido Acolistante vai ainda hoje contactar o hotel, vai contactar também o vereador, o agente de Rui-Estado, a Câmara Municipal do Porto.